Oi, deu início a mais uma edição da Pesquisa Nacional de Saúde. Desde o fim de agosto, agentes visitam domicílios selecionados no país. A meta é que seja concluída até 2020. Está se exercitando, se alimentando direito? O IBGE quer saber. O domicílio da senhora foi selecionado para responder a Pesquisa Nacional da Saúde do IBGE. Entrando na casa das pessoas, se conhece a saúde delas. A PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, tem como principal objetivo criar políticas públicas na área da saúde e avaliar políticas públicas passadas também na área da saúde. Por segurança, os agentes são identificados com crachá e equipamento eletrônico. Os entrevistadores vão visitar 108 mil domicílios em 2.167 cidades do Brasil. Uma pequena amostra desses domicílios a gente vai tanto pesar quanto medir a altura da pessoa, que é o exame de antropometria que a gente chama. A saúde dos brasileiros é investigada pelo IBGE desde 1998. Era feita pela PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Em 2013, houve um desmembramento e surgiu a Pesquisa Nacional de Saúde. Essa, então, é a segunda edição com um questionário próprio. Agora, bem mais amplo. A gente vem com um inquérito mais profundo sobre a parte de depressão e doenças crônicas, que já tinha na outra, mas tem um questionário mais aprofundado. Houve um inquérito mais profundo sobre quantos homens estão usando o sistema de saúde para prevenção. Dessa vez, o IBGE também está investigando a questão dos animais de estimação. Então, se a pessoa possuir cães, gatos, aves, peixes, vai perguntar com relação às vacinas se foram tomadas nesse último ano. São 25 módulos de perguntas sobre estilo de vida, doenças, violência, utilização do sistema único de saúde, entre outros. Se a pessoa tiver diabetes, colesterol, vai abrir o questionário para ela responder. Se não, não vai. Então, para cada um vai responder um questionário um pouco diferente. A Pesquisa Nacional de Saúde ocorre a cada cinco anos. É realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho. E essa entrevista aqui, está sendo rápida? Como está sendo o atendimento dela? Rápido. Rápido, né? Os dados confidenciais são apenas para estatísticas. O perfil da saúde do brasileiro será divulgado a partir de 2021.